Hoje vamos falar de futebol, é isso. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reagir aqui ao resumo do jogo Flamengo vs Alilal. Foi o jogo do Mundial de Clubes que deu ontem, hoje é dia 18, o jogo foi dia 17, por isso acho que não estou assim tão atrasado, não é? E eu não assisti ao jogo, então eu vou reagir aqui em primeira mão. Eu lembro-me que quando eu reagia à final da Taça dos Libertadores, muitos de vocês me pediram para eu começar a ver os jogos e tudo mais, mas eu não sei se devo fazê-lo, porque se eu vir os jogos, depois eu já não vou ver as coisas em primeira mão, já vão estar vistas. Tipo, se eu depois reagir ao resumo do jogo, eu já vou saber o que se passou, não é? Se eu já assisti o jogo, eu já vou saber, então não vai ser bem uma reação pura, não vai ser uma reação genuína. Mas se vocês quiserem que eu assista aos jogos, comentem aí que eu assisto, se vocês quiserem. E ainda por cima agora, eu descobri que os jogos do Mundial de Clubes são transmitidos aqui na televisão de Portugal, então se vocês quiserem, eu posso ver. Depende da vontade de vocês, vocês preferem que eu reaja aos jogos em primeira mão, sem ter visto antes, ou preferem que eu veja o jogo e depois reaja na mesma e fale assim mais ou menos sobre o jogo e sobre aquilo que eu vi. Não sei pessoal, digam aí o que é que vocês querem. O jogo terminou com 3x1, ganhou o Flamengo, foi um duelo de equipas que ambas já foram treinadas pelo Jorge Jesus. Na verdade o Flamengo ainda está a ser treinado pelo Jorge Jesus, e o Alilal já tinha sido treinado pelo Jorge Jesus. Eu lembro-me disso, também foi muito falado aqui em Portugal na época, quando ele era treinador do Alilal. Ele acabou por sair, entretanto, sinceramente não sei bem porquê, mas acabou por sair, não esteve lá assim tanto tempo quanto isso, e depois acabou por ir para o Flamengo, onde está a ter um grande sucesso. E eu acho que isso é super mega ultra visível, toda a gente dá conta disso. Vamos lá então aqui ver o resumo do jogo. Estou ansioso para ver isto, vamos ver aqui como é que o Flamengo se comportou frente ao Alilal. Este vídeo é do canal mais 3 de acréscimo, eu vou deixar o link do vídeo que eu vou reagir aqui embaixo na descrição. Eu encontrei vários resumos deste jogo, mas a maior parte tinham cerca de 5, 6 minutos, mais ou menos. Alguns tinham 4, 3 minutos. E este aqui tem 8 minutos, quase 9. E eu acho que é melhor, porque assim vai mostrar mais detalhadamente o jogo, e dá para vocês também entenderem melhor o que se passou, se vocês não viram. E para eu entender melhor, porque eu ainda não vi, não é? Ah, e mais uma coisa pessoal. Muitos de vocês me pediram para reagir a um tal canal chamado Fute Paródias, pelo que eu sei é um canal de paródias, de futebol. Então se vocês quiserem que eu reaja a isso também, digam aí, porque vocês têm pedido muito e eu acho que eu vou fazer uma reação disso. Mas comentem aí mesmo se vocês querem ou não. Então é isso, vamos aqui ver o jogo. Show do Flamengo no Mundial. Flamengo 3, Alilal 1. Virada espetacular, melhores momentos. Vamos lá, play. São dois times que marcam de forma muito parecida. Joga de forma parecida, a bola vai passando. Já de forma parecida. Tentou a velocidade o Bruno Henrique. Ah, o buraco chegou antes dele, insistiu para o Henrique, tomou. Ah, o juiz marcou falta. O juiz marcou falta. O juiz é o árbitro, né? No Brasil as pessoas chamam muito de juiz. Aqui em Portugal o público se chama de árbitro. A gente estava subindo na camisa do Bruno Henrique, né? Para se defender. E aí vem de novo o time do Alilal. Eles já vão para cima, eles não querem saber. Eles vão para cima. Quem pudesse ficar desaguardando, o juiz paralisa. Marca a falta vencida, mas marca a falta. É falta contra o Flamengo. Aí o marroquino naturalizado americano. Ele vai usar ali a marca de onde deve estar a bola. Depois vai fazer a marca de onde deve estar a barreira. Vamos rever o lance agora. Qualquer dúvida nós vamos ter o nosso Paulo César na central do Apito. Aí vem cruzamento. A jogada armada. A bola vem por baixo. Lance de perigo. Perigoso. Foi perigoso isto. Everton Ribeiro, caprão do time, que teoricamente joga pela direita, estava de lateral esquerdo. Estava ligado, né? Mas era uma jogada muito perigosa. E vai Flamengo. Pode armar o cruzamento. Ele gosta de partir para cima. Trabalhou. Tentativa do cruzamento. Vem bola para a área. Aberta na boa. Sai o goleirão. Olha a chance. O toque. Olha isto. É isto, mano. É isto. Que perigo. Vocês viram esta oportunidade, mano? Olha só. Olha para isto. A consciência. O Gerson, olha. Ah, tinha tudo para marcar. Olha para aqui. Olha para aqui. O goleirão saiu, ele olhou, deu um tapa na bola de perna esquerda. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Foi mesmo para muito pouco. Será que teve desvio? Eu acho que eu não fiquei com essa sensação, não. Assiste com a raça do Rafinha. É isto que o Flamengo tem que fazer. É o marcar essa saída de bola. Até para tomar. Mas esse cara é abridor demais. De onde é que apareceu? Saiu fazendo fila de brando todo mundo. Cuidado. Olha a chance. Salvou o Flamengo, Diego Alves. Isto estava mesmo muito perigoso. Este número 18. Eu não sei o nome do jogador do Alvaldo, mas este número 18 também estava muito perto de marcar, pessoal. Foi a grande jogada do zagueiro. Foi o Diego Alves. A jogada fantástica do zagueiro saiu fazendo o ful. A jogada fantástica do zagueiro. Do Alvaldo. Hã? Então ele não mostra o golo. 1 a 0. Há o Dassari. Algaçari que fez o gol. Já estava pintando. Então o que é que aconteceu aqui? Então isto por touro? Espera aí. Eu já não estou a perceber. Será que ainda vai mostrar o golo? Veja lá. O Alvaldo marcou, mas eu queria ver o golo. Ah, ok. Vai mostrar. Foi complicado. É sim, foi um bom gol. É sim, foi um bom gol. Eu sei que o Flamengo vai dar a volta. Eu sei que o Flamengo vai dar a volta. Eu sei que o Flamengo vai dar a volta e isso é que importa, né? Houve o desvio. Aí tocou no dedo da mão direita. Quarta finalização contra duas do Flamengo. Um pro Alvaldo. Zero pro Flamengo. Nada legal. Felipe Luiz, o toque pra Arão. Começa a tocar melhor o time do Flamengo. Partiu o Bruno Henrique. A enfiada de bola pra ele. Ele é veloz. Botou velocidade. É somente a recuperação. O goleiro que foi lá e beijou a cabeça do Alvaldo. Olha só para isto. Porque era o momento que o Bruno Henrique ia tocar na bola. Parecia mesmo que ia marcar o Flamengo. Ah, e só para ficar bem claro. Esta setinha que está aqui a aparecer não é minha, ok? Provavelmente foi de quem fez esta edição. Deve ser deste canal. Mais 3 da Crescimo. E deixou aqui este mousezinho aqui. Mas não sou eu, ok? Cara, Galvão. Foi com a perna esquerda. Normalmente ali você vai com a perna direita. Por isso que ele chegou na frente. Ele tem que forçar o jogo do Almeida. O ponto forte do Flamengo é o Bruno Henrique. E agora que ele sentiu cãibras no último jogo. Saiu cansado. Aí vem o Flamengo de novo. Felipe Luiz, cruzamento. O toque de cabeça. Sado Arão, a bola vai para fora. O Flamengo estava tendendo mais o Gabigão. Pelo menos é o que me dá a entender aqui pelo... Sempre habilidade. No time saudita, enfiada de bola para Gomes. Rodrigo cai à frente dele. Ele tenta trabalhar. Faz um bonito lance. Mari vai na marcação. Cruzamento. Deixa passar, deixa passar. Para permitir a cobrança metinária para ver o que acontece. Aí vai Flamengo. Olha o toque de cabeça. Só sai o curquinho, saiu fraquinho. O guarda-rítico chegou. Não parecia ser muito difícil para ele. O guarda-rítico é o player. Para quem não sabe, como nós dizemos guarda-rítico. Oh, golo do Flamengo. Eu não percebo porque isto mostra os festejos. Eles a festejarem e depois é que mostra o golo. Mas ok. Olha o Jor Jesus ali. Vamos ver. Vamos ver quando é que ele vai mostrar o golo. Goal com o cara do que o Flamengo tem o 2009 inteiro. Com consciência. Recebe. Toca. Estou aqui. Foi grande golo. Sim senhor. Me dá que eu faço. Foi uma combinação perfeita ali dos avançados. Olha para aquilo. Sim senhor. Grande golo. Gostei. Grande golo. O guarda-rítico também não tinha o que fazer. Olha os adeptos todos malucos. É assim mesmo. Olha, vocês viram bem. Os adeptos todos contentes. Briga por ela. Ajeita no peito. Faz o toque. Já vai ser 50 minutos. Que beleza. Que espetáculo. Deu um chicote na bola. Jogou para o Gabriel. Posição legal. Olha a chance. Tentou bater para o gol. E o João Vítor vai para a cobrança. Meu preocupação. O João Vítor cai direito. Bateu. Jogou para fora. Bateu muito mal. Como tinha batido mal o primeiro tempo. Um escanteio aqui. Do nosso lado. O João Vítor nasceu como um pequeno gênio no futebol italiano. Nós vamos aí para 15 minutos finais. Fora a crescima do tabela do Flamengo. Já vai esses 35 minutos. Aí vai Flamengo. A bola girando apenas que ele não cruza. Não era para a tentativa do Gabigol. Era quase que uma repetição do gol contra o River Plate. Acabe o cruzamento. Fez o cruzamento. Aí ganhou. Lindo. Este aqui foi lindo. É seu. Tinha que ser. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Mano, este gol foi lindo. Mesmo lindo. A sério. Incrível. Será que vai mostrar outra vez? Eu quero ver. Espera aí. Que jogada. A sério. Fiquei impressionado. Eu ainda não tinha visto. Por isso é que estou assim também. Mas uau. Incrível mesmo. É do Flamengo. É do Flamengo. Olha só para isto. É lindo demais. É lindo demais. Incrível. Incrível. Olha só. Está lá dentro. Foi um ótimo cruzamento. E depois foi só cabecear. Passei a encostar para a baliza. Incrível. Lindo demais. Vira que vira que vira que vira. Vira de novo o time do Flamengo. O Flamengo ainda vai marcar mais um. Mais uma vez pela direita. Maestro. E como o Rafinha está jogando no segundo tempo. Foi o que faltou no primeiro tempo. O acerto de passa que ele sai. Para rascar então fazer o primeiro gol. Vambora. Vambora lá. Vambora que cabe três. Vambora que cabe três. Cabe três. Aí a bala e feada para Bruno Henrique. Bateu cruzado. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Eu não sabia que tinha sido auto-golo. Por acaso eu ainda não tinha visto. Pensei que tinha sido algum jogador do Flamengo. Mas pelo visto este último gol foi auto-golo. É do Flamengo. Ele ia cortar a bola e acabou por ajudar a bola a entrar. Pelo menos foi o que me pareceu. Não sei se eu tenho razão. Eu acho que isto já vai mostrar outra vez. Vamos ver. É foi outro gol. Ele ia tentar cortar a bola. Mas só ajudou a que a bola entrasse. Mas foi grande gol. Três para o Flamengo. Três para o Flamengo. Já vai nos 90. Terminou. Acabou. Assim mesmo. Grande Flamengo. Agora estou à espera que jogue contra o Liverpool. Isso é que eu quero ver. Eu sério. Estou ansioso por este jogo. É sério. Foi um jogo muito bom. E eu sei que muita gente pensava que... E tem a ideia ainda. Eu sei que há muita gente que tem essa ideia de que o Alilal é uma equipa muito fraca. Mas sinceramente eu não considero nada isso. Eu acho que o Alilal é uma equipa bem boa. O próprio Jorge Jesus disse isso. Eu ouvi. Acho que foi a conferência de imprensa dele. Já não sei. Antes do jogo. Mas acho que sim. E ele disse que... Como ele já tinha treinado o Alilal. Ele sabe. E ele disse que apesar de não ter muito destaque aqui na Europa. E até na própria América do Sul. A verdade é que o Alilal é uma equipa muito boa. E tem muita qualidade. Só que normalmente as equipas asiáticas não têm grande destaque. No futebol europeu e no futebol sul-americano. Mas é verdade que são equipas muito boas. Ou seja. Isso acaba por dar ainda mais mérito ao Flamengo. Por ter conseguido vencer. É isso que eu acho. E acho que o Liverpool vai jogar contra o Monterrey. Se eu não me engano. Acho que é contra o Monterrey. E vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se o Liverpool vai vencer. Eu acho que sim. Porque eu quero mesmo ver o Flamengo a jogar contra o Liverpool. E vamos esperar para ver. Mas pronto pessoal. Foi isto. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem que eu comece a ver os jogos do Flamengo no Mundial. Sigam-me nas redes sociais. Pessoal estão todas aí em baixo na descrição. Principalmente no Instagram. Sigam-me aí no Insta. Vamos tentar chegar aos 2 mil seguidores. Eu conto muito com a vossa ajuda. A sério. Se vocês me puderem ajudar. Era incrível mesmo. Sigam-me aí. O Instagram está aí em baixo na descrição. E é isso pessoal. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.